O Condomínio Residencial 5 de Maio, em Montenegro, foi construído na gestão anterior. A ideia era melhorar a situação habitacional de famílias carentes no município. O Condomínio 5 de Maio Residencial é um programa do governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida, no qual foi construído aqui em Montenegro, através da parceria com o município, 160 unidades habitacionais. São os blocos que se encontram lá no 5 de Maio, no bairro 5 de Maio. Então, são para pessoas de 0 a 3 salários mínimos, até R$ 1.600 de renda familiar. As famílias que se inscreveram no programa e foram contempladas já estão morando nos apartamentos do condomínio. Porém, os moradores ainda não conseguiram a liberação do CNPJ. O problema deles é a liberação do CNPJ deles, que passa por um momento em que o município tem que receber o empreendimento como pronto. A gente tem mais uma rodada de reunião, tentando solucionar esse impasse, que é o comprometimento por parte da Caixa, que já, inclusive, nos enviou um ofício, assumindo toda e qualquer responsabilidade que vai ser feita ali dentro, as obras que têm que ser feitas ainda, restantes. Só que isso tem que ser submetido ao Conselho de Habitação. A gente tem que ter essa salvaguarda do Conselho. Ele é um Conselho deliberativo. A gente já está marcado em uma reunião com o Conselho. Dia 6, próximo, agora, vai ter essa reunião. Sem a liberação dos documentos, alguns problemas foram gerados, como, por exemplo, a questão do pagamento da água. A questão da água, por exemplo. Cada morador deveria ter, mas não tem. Esse é o segundo projeto da Caixa, já veio assim. A gente não tem como modificar ele. que a água hoje é cobrada no condomínio, na forma geral. E não é o correto isso. O correto é que cada unidade habitacional tem o seu consumo registrado. Por exemplo, eu digo assim, num apartamento onde tenha sete pessoas morando, é injusto que um apartamento que tenha duas pessoas morando pague o mesmo que tenha sete. O consumo que tenha mais pessoas vai ser maior. O consumo que tenha mais pessoas morando,